O sorriso da criança passa Pois o tempo é um menino esperto A brincar de pique esconde no deserto A gente se distrai E tudo passa Tudo passa tão veloz Desatando os nós do tempo A gente se distrai E tudo passa Tudo passa tão veloz Desatando os nós do tempo Faz tempo